A Catedral Diocesana de Tocantinópolis, no Tocantins, recebeu um novo bispo diocesano, Dom Carlos Henrique. A celebração aconteceu no último sábado. E quem traz as informações pra gente agora, ao vivo, é a repórter Simone Oliveira, direto de Pernambuco. Boa noite, Simone. Olá, Casey. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, uma cerimônia que com certeza vai ficar pra história da cidade de Tocantinópolis, que fica no extremo norte do Tocantins, a 530 quilômetros da capital Palmas. Uma cerimônia que contou com a participação de diversos religiosos vindo dos quatro cantos do país. Entre eles, o cardeal recebispo de Brasília, Dom Paulo César. Dom Carlos Henrique, ele vai, a partir de agora, é o quinto bispo diocesano da cidade. Ele é natural de Brasília, tem 51 anos e, no ano de 2002, ele tornou-se presbítero. Estava como padre na arquidiocese de Brasília e, em março deste ano, recebeu a informação que seria o novo bispo de Tocantinópolis. Durante a homilia, Dom Carlos Henrique falou da importância de estarmos ligados, interligados ao mistério de Deus amor, Deus comunhão. Olha, eu sempre costumo dizer, Casey, que uma cidade, aonde tem um padre, e assim também diz a canção, o povo é mais feliz. Quando se tem um bispo, esse povo é duplamente feliz, porque esse pastor vai poder acolher de forma muito melhor os padres, que, consequentemente, Porta Bela vai ter esse acolhimento total também com o povo de Deus daquela região. Eu volto com você no estúdio, Casey. Tá ótimo, Simone. Muito obrigada pelas informações.